E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João de Paula e hoje vamos para a segunda aula de rudimentos. E na aula de hoje vamos falar sobre paradiddles. Vamos lá! Os diddle rudiments formam um grupo de quatro rudimentos baseados na combinação entre toques simples e duplos. São eles, single paradiddle, double paradiddle, triple paradiddle e single paradiddle diddle. Vamos começar com o single paradiddle. É importante notar que o nome dado para o rudimento é exatamente o que se toca. Exemplo. Para-diddle. Paradiddle 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 Pensando dessa forma, fica bem mais fácil de assimilar os toques com o som da palavra. Agora o exercício. No próximo passo, teremos o double paradiddle. Agora mudamos a combinação de dois toques. Teremos dois paras, agora seguido de diddle dessa forma. Para, para, diddle. Para, para, diddle. E aí Música Agora passamos para o triple paradidão Teremos três paras no início dessa forma Música Agora vamos tocar o single paradidão Ou apenas paradidão Esse exercício é exatamente o que o nome diz Vamos lá Paradidão 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 Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida ou sugestão Deixe o seu comentário aqui embaixo Um abraço e até a próxima Os didal rudiments Os didal rudiments formam um grupo de quatro rudimentos baseados na combinação entre toques simples e duplos São eles os seguintes Volta Ei, ei, ei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí